Bom dia, hoje é segunda-feira, 4 de dezembro de 2023. Vamos para a nossa meditação de hoje, uma vida com propósito. Virtudes necessárias. Nosso texto se encontra no livro de Colossenses, no capítulo 3, e o verso 12. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Paulo, escrevendo aos novos conversos de Colosso, mostra qual deve ser o padrão do novo cristão em Cristo Jesus. Sempre deixando claro que o modelo é Cristo Jesus. Ele é o nosso modelo para andarmos nas pegadas dele. Se dirige àqueles cristãos como eleitos de Deus, santos e amados. É assim que Deus olha para cada pecador arrependido que aceita o seu convite para entrar no reino. Deus nos ama e quer que, assim como ele, possamos dar um testemunho vivo para levar mais pessoas aos pés de Jesus. O conselho de hoje é para se revestir. Quando você sai para o trabalho ou para alguma atividade, você coloca uma roupa. Você sai com o seu corpo revestido para, então, fazer suas atividades. A roupa cobre o seu corpo para que você não ande nu. O conselho de Paulo é para que o cristão se revista de cinco virtudes, que eu as considero importantíssimas na nossa jornada. A primeira virtude é compaixão. Precisamos olhar para as pessoas com esse sentimento de compaixão, de se colocar no lugar daquelas pessoas que sofrem. Só assim poderemos nos mover em direção a elas com atos de amor, de compaixão, atos claros e bem definidos para ajudar. Não adianta só sentirmos compaixão, pena, piedade e não movermos nada para resolver a situação. Essa virtude precisa ser seguida de ação, ação imediata. A segunda virtude que Paulo aconselha é a bondade, um coração bom para com as pessoas. Temos que ter essa virtude porque senão caímos no erro de sermos bons somente para nós mesmos, no máximo para nossa família. Nos preocupamos com as nossas necessidades, com aquilo que a nossa família precisa e esquecemos por completo as necessidades do nosso próximo. Somente um coração bondoso poderá agir para ajudar aqueles que precisam. Logo em seguida vem a outra virtude, humildade. Só um coração humilde é capaz de abandonar o que está fazendo para ajudar alguém, independente de que classe social seja. O humilde reconhece a necessidade, não só sua, mas como do seu próximo, e está pronto a ajudar. Outra virtude importantíssima é a mansidão. Nesse mundo em que estamos vivendo, quase não temos mais mansidão. Sempre estamos reagindo a ações que, às vezes, nos provocam, ações que nos ferem. E rapidamente reagimos em um grande contra-ataque. A mansidão nos ajuda a esperarmos, a contarmos, às vezes, até 10, para não reagirmos um ataque com outro ataque pior ainda. E, por fim, Paulo aconselha a termos a virtude da paciência. Também outra virtude que está um pouco escassa em nossos dias. Não temos paciência mais para nada. Até mesmo numa fila de banco, quando demoramos a ser atendido, já começamos a entrar em pânico, em total impaciência. Paulo nos aconselha, assim como aconselhou os colossenses, a termos paciência, a ajudarmos, a ajudarmos aqueles que precisam, até mesmo aqueles que não precisam, aparentemente, de nada, mas que precisam, quem sabe, de um conselho cristão para que possam mudar o rumo de suas vidas. Que Deus te abençoe nesse dia, e que nesse dia eu e você possamos colocar em prática essas virtudes que Paulo nos aconselha e a desenvolvermos com o nosso próximo. Vamos orar. Nesse dia, ó Pai, queremos desenvolver essas virtudes tão especiais para sermos úteis na Tua obra, para Te representarmos da melhor maneira possível. Que possamos levar outras pessoas aos Teus pés. Nos entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Se gostou da mensagem, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like. Sou Marcos Magalhães, um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.